Estamos chegando a Javari porque hoje é dia de jogo, estreia do Juventus na Série A2. E o adversário é o Lemense. O Atibaia mudou de nome, mudou de cor, mudou de cidade, agora se chama Lemense. E junto com essa mudança vem também um recorde, um tabu muito chato. O Juventus nunca venceu o Atibaia. Vamos ver se com essa mudança de nome, cor e tudo mais, o Juventus não consegue acabar com essa escrita, quebrar essa escrita e acabar com esse tabu. Aqui dentro tudo tranquilo também, essa é a vantagem de chegar cedo a Javari. Chegue cedo, dica que eu sempre dou. A torcedora juventina Kátia Krushen trouxe uma faixa que representa muito bem o sentimento de todo mundo na volta a Javari. Juventus entrando em campo, mas peraí, esse uniforme do ano passado e as camisas novas que foram lançadas esse ano pela Superbola? A gente mostrou aqui no canal, já estão à venda, tem uma campanha de marketing grande desse lançamento, mas em campo os uniformes são antigos? Poxa, que negócio é esse, hein? Pisou na bola a fabricante. Bom, o Juventus tirou foto, e também tirou foto o Lemense. Nós estamos registrando aqui porque é o primeiro jogo do time com esse novo nome. Juventus tem sua primeira grande oportunidade na cobrança de pênalti. Esse menino aí quer ver gol, será que ele vai ver? Ele viu Igor Bahia abre o placar no rebote. É, não foi assim direto, mas o que vale a bola na rede. Olha só outra chegada legal do Juventus. Ah, faltou alguém para empurrar essa bola para dentro. Primeiro jogo da temporada, pênalti. E o André Dias não tomou o gol. É, gostei, hein? Você vê que o pessoal torce mais para o André Dias defender o pênalti do que para sair o gol. E tem uma reportagem aqui hoje, era o pessoal do SBT. Onde vai passar? Quando vai passar? Ah, não sei. Tem que assistir a TV do patrão para saber. Atenção, senhores passageiros, nesse momento estamos sobrevoando o estádio Conde Rodolfo Crespe. Pela atenção, muito obrigado. No segundo tempo, a qualidade do jogo já caiu muito. A rapaziada estava torrando no calor. Para você ter uma ideia do calor que fazia hoje na Javari, eu cheguei a pensar que era febre, mas não, era só o mormaço mesmo. Alerta de famoso na Javari, Benjamin Bach. O Benja sempre vem e sempre curte a experiência. Acabou o jogo. 1x0, vitória juventina sobre o Lemense. E eu posso dizer também que é o fim do tabu. Porque esse time que se chamava Atibaia, nunca tinha sido derrotado pelo Juventus e agora foi. É outro nome, é outra cor, mas não importa. O time é o mesmo, ele sucedeu o Atibaia. Nos títulos, na posição, na divisão também, que ocupa aqui na A2. Portanto, o tabu está quebrado. O Juventus finalmente venceu o Atibaia Barra Lemense. E se você não concorda com isso, bom, então a gente pode dizer que começou o novo tabu. Porque o Juventus nunca perdeu para o novo Lemense. Olha só que interessante, não é? Olha o tchauzinho do Renato Corona para a gente. Corona também entrevistou o André Dias, eleito o melhor em campo pela Web Rádio Moca. Primeiro, além de ser bom, tem que ter sorte, né André? Parabéns, André. Obrigado. A gente fica feliz, primeiro, com a vitória. Foi um primeiro passo aí. Como você disse, foi um jogo extremamente difícil. Uma equipe muito... Com jogadores rodados do outro lado. Então, assim, foi um jogo bem, bem, bem nervoso. E aquela dose de sofrimento e de sorte que o Juventus está acostumado aí. Graças a Deus, podemos colocar mais um pênalti não sem êxito na conta. Maravilha. Então, André Dias, mais uma vez, recebe o prêmio Celso Abraão. Podemos até deixar gravado esse trecho. André Dias recebe o prêmio Celso Abraão. Porque André Dias é o que mais ganhou o prêmio Celso Abraão aqui da Web Rádio Moca. E, mais uma vez, ele ganha o prêmio Celso Abraão. Então, hoje, o melhor em campo. As Esfihas da Esfihas Juventus vão para André Dias. Parabéns, André, mais uma vez. Então, é isso, pessoal. Na semana que vem tem mais histórias como essa, mais coisas legais sobre o Juventus, sobre camisas de futebol. Porque a nossa missão é essa, é levar o Juventus para todo mundo conhecer, aprender e discutir mais sobre o nosso clube do coração. Na próxima semana tem mais. Se inscreva no canal, se você não for inscrito. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos que gostam de futebol, que gostam dos Juventus, que gostam de camisas de futebol. E a gente se vê. Até mais. E até mais.